Santo, Santo, Santo Deus onipotente Tua criação Manifestam teu amor Antes de criares Todo o céu e a terra Eras e sempre Hás de ser Senhor Eras e sempre Hás de ser Senhor Hás de ser Senhor Hás de ser Senhor Eu adoro Deus forte Meu eterno Rei Eu adoro Príncipe da paz Único Senhor Eu adoro Deus forte Meu eterno Rei Eu adoro Meu príncipe da paz Eu adoro Deus forte Meu eterno Rei Meu eterno Rei Meu eterno Rei Alfa e ômega Ele é o Senhor Ele é meu Deus Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor O Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor qualquer Eu adoro Meu Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis Meu Senhor, meu Senhor O ancião de dias tem sido pra nós Cordeiro Imaculado que morreu pra nos salvar Mas a morte conquistou-nos, mostrando o Seu poder E hoje ainda é nosso Rei Senhor Rei Senhor, pra sempre Rei dos Reis E meu Senhor, Ele é mais que tudo Que imaginei, Ele é tudo de que preciso E muito mais, Jesus Cristo, Rei dos Reis Meu Senhor, pra sempre Rei dos Reis E meu Senhor, Ele é mais que tudo Que imaginei, Ele é tudo de que preciso E muito mais, Jesus Cristo, Rei dos Reis Meu Senhor, Jesus Cristo, Rei dos Reis Meu Senhor, Ele é meu Senhor Amém 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 Amém.